A arma é um canhão? Hã? A arma é um canhão? Boa pra caramba É, o negócio é upar essa M4 E tentar desbloquear a P90 Tem que matar mais oito ali ó, 38 Apenas A M4 tá boa ali, eu peguei uma arma vermelha ali Jogar mais uma Se quiser eu posso botar mira até 6x E não ganha nada de recurso, mesmo botando Mesmo botando 6x Mesmo botando 6x O que é o nome daquele jogo, cara? Não consigo lembrar daquele jogo até agora O que é o nome daquele jogo? O que é o nome daquele jogo? É da Epic Vai ter que baixar mais o som do jogo É a terceira pessoa Ele lava do avião e eram dois times 4x4 de poder É eu de novo? Ou não? É Esqueci o nome daquele jogo agora Não dá, né? Vamos sair daqui Não sei o que é isso ali Não sei o que é isso ali O que é isso? Ah, o residencial lá da ilha O inimigo encontrado! Ih, o cara caiu lá do outro lado O inimigo encontrado! só achei uma doze outra doze peguei uma VSS em mira inimigo escondido, barriga de proteção a barriga de proteção Vem na hora que eu mexi no volume Merda O cara tá desesperado aqui Deixa eu ver se é ele Ó, tô voltando Vou voltar com O que é aquele símbolo da mochila? A gente vai transformar Tem um cara, muita gente Vou ir com um shot aqui Vou ver se Caralho Só caiu bem no meio Tinha morrido também Muita gente aqui Muita gente aqui Muita gente Muita gente Eles me fora Dei de cara com um Tô ouvindo duas nessa porra Tô ouvindo duas nessa porra O inimigo está encontrado! A arma aqui O inimigo está encontrado! O inimigo está encontrado! Abre o fogo! Ele está sozinho, né? A área de barriga está em frente O inimigo está encontrado! O inimigo está encontrado! O inimigo está encontrado! O inimigo está encontrado! Está morto! Estáilläto! Estou descıyor, mas vou fechar. Aclare樹! Venha para o computador! Alguém esteve encontrado! Seiles apetado! O inimigo está encontrado! O inimigo está encontrado! Eu vou ir bem para a negativa aqui, ó, tentar ser esquecido Medic necessário Medic necessário Estava parado de mexer na caixa Caraca, a movimentação do bicho é pro player, ó, pega Esse aí usa sensibilidade 150 Tu cai em cima? Tu cai em cima? Tem um cara aí, ó Vou tentar te ajudar aí Nossa, acabou de chegar outro cara aqui Meu Deus, ó Peguei uma arma De rajada, uma bosta O cara botou a proteção aqui e não me levantou Enfim 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 Peraí, é bom, velho Tem mais cara chegando de paraquesa aí A arma aqui A arma aqui A arma aqui Ai, meu Deus Eu não vou ficar aqui Double kill Tem um double kill aqui agora que precisa ver Paraquedas, paraquedas A arma aqui Ele parou ali, ó Segue para o objetivo Segue para o objetivo O inimigo está encontrado Elas estão jogando coisa aqui A zona de segurança está mudando Estão travados Estão travados Estão de ajuda Tem mais, tem mais Tem algum lugar aí Há escritamente Relâmpada At læ Saber Paraquedas, paraquedas, vem Paraquedas Paraquedas, vem Estão diapas Paraquedas, explodindo Paraquedas Penso O inimigo lutou! Pegue isso! O inimigo lutou! Pegue isso! O inimigo lutou! Pegue o inimigo! Pegue o inimigo! Pegue o inimigo! Vixe! Tá vivendo? Cai de novo! Caraca, que gás forte velho! Pô, o gás é muito forte velho! Pô, o gás é muito forte velho! Ih, tem um cara parado! Quem que é? Ah, os shots! Entendi, nas costas e em cima, né? Ih, é das costas mesmo! É, eu escutei, mas não sabia se era em cima ou embaixo Pô, esse cara se movimenta bem pra carne aí! Pô, esse cara se movimenta bem pra carne aí! Tô procurando! A câmera dentro! Vou lá tentar ajudar ele! Cadê ele? Vai! Fica só pra cá! Tô mandando, só de... Tô mandando, só de... Tô mandando, só de... Eu gosto de ficar sinistro ali Morreu todo mundo? Não, o shot está vivo Fiquei nojento É, então eu escutei o cara Como os cara que vencem atrás ali Morreu todo mundo F Caralho, Giovanni Pô, só caia Só ia cair Ah, ele joga Ah, level 34, cara Tá louco Mas é massa jogar isso ai também Pelo menos uma vitóriazinha isso ai Será que voy a mimir? Que hora que é? 2 e 19 Ah, dá pra jogar mais um Só vou pegar um negocinho ali Antes Já voltei só Só vou pegar uma paradinha Pra comer ali Foi eu, Lucas? No nível 8 eu consigo liberar a penugenta No nível 8 No nível 8 No nível 8 Ah, o meu tá dizendo que a penugenta tem que matar uns caras aqui ó Cinquenta Cinquenta De submetralhadora Pô, mas eu usei uma vector ali Eu usei uma vector ali Que tava com bastante bala Tava muito boa, cara Tava bem parecido com a P90 De repente De repente de sub Vale a pena Tentar upar a vector Já voltei rapaz Vou botar um submetralhadora Um suquinho ali Alguma coisa Não, acho que vou pegar um Nescau Botar um sistema fodão aqui Eu sei uma coisa Eu sei uma novamente Cómo que a Copa O segundo É É O segundo O segundo O segundo É O segundo É É Vamos lá. 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 Um segundo. Um segundo. Pegue-me o fogo! Escolha! A zona segura está mudando! Pegue-me! O inimigo é espetado! Estou tentando lembrar o nome dela. São Leopoldo, São Leopoldo. Estou tentando lembrar o nome do cara que era o chefe lá do São Leopoldo. Tem gente ali. Pulou para vocês, pulou para vocês. Estou só na pistola, vou tentar ajudar. Estou tentando lembrar. 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 Estou revivendo, gente? Estou tentando lembrar. Estou tentando lembrar. Estou tentando lembrar. Estou tentando lembrar. Caraca, quantas bolas tem essa Glock, hein? A zona segura foi reivindicada. 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 A zona segura foi reivindicada.